Música Lápis, caderno, chiclete, pião, sal, bicicleta, skate, calção Esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão Pau, é lúcia, merenda, craião Pãe de rio, pãe de mar, pula cela, bombom Tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão Giz, metiolate, bandeja, sabão, tênis, cadarça, almofada, colchão Quero a cabeça, boneca, penteca, botão, pega, pega, papel, papelão Criança não trabalha, criança dá trabalho Criança não trabalha Lápis, caderno, chiclete, pião, sal, bicicleta, skate, calção Esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão Pau, é lúcia, merenda, craião Pãe de rio, pãe de mar, pula cela, bombom Tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão Criança não trabalha Criança dá trabalho Criança não trabalha Giz, metiolate, bandeja, sabão, tênis, cadarça, almofada, colchão Quebra a cabeça, boneca, penteca, botão, pega, pega, papel, papelão Criança não trabalha Criança dá trabalho Criança não trabalha Um, dois, três, quatro, três, quatro, três, quatro, três, quatro, cinco, seis, tudo é pra mim Paz, caderno, chiclete, eu Sol, bicicleta, esquenta, calção Esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão Pau, é lúcia, merenda, craião Pãe de rio, pãe de mar, pula cela, bombom Tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão Criança não trabalha Criança dá trabalho 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 Lápis Banho de rio Banho de mar Pula cela Bombom Criança não trabalha Criança não trabalha Obrigado.